Essa é uma canção nova, chama-se O Mundo Está Encolhendo Porque as mulheres continuam falando demais e os homens estão ficando pequenos Não só no tamanho físico O mundo está encolhendo, boys O Mundo Está Encolhendo Eu fui até a janela e vi que o mundo está encolhendo Eu fui até a janela e vi que o mundo está encolhendo As mulheres matraqueiam e os homens estão ficando pequenos Ela me tirou para dançar e jogou areia no chão Ela me tirou para dançar e depois jogou areia no chão Talvez eu precise quebrar a cara para aprender a minha missão Cristina Oliveira morou na minha casa mais de um mês Cristina Oliveira morou na minha casa mais de um mês Eu não sei o que vocês vão achar disso Mas eu não a comi nenhuma vez Eu sonhei que teria você sempre ao meu lado Eu sonhei que um dia teria você ao meu lado Mas o futuro pra mim já é coisa do passado Me sinto tão perdido Preciso de um objetivo Eu me sinto tão perdido Preciso encontrar um objetivo Faz três noites que eu não durmo Eu queria que meus pais estivessem vivos Políticos e advogados eles mordem pela sua fatia Políticos, serpentes Fatia E se eu não ficar atento eu vou dormir com a barriga vazia Música Eu vi o seu namorado chegando E ele se acha tão inteligente Eu vi o merda do seu namorado E ele se acha tão inteligente Mas ele é fraco, é covarde, ele é frouxo Ele não me olha de frente Eu não dou a mínima Que o seu homem não goste Eu não tô nem aí Que o rádio não toque Eu e você sabemos, baby Que eu sou o rei do rock Yeah, 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 yeah Briano, man Oh, yeah A estrada tá esburacada Cheia de cascalho e lama A estrada toda esburacada Cheia de cascalho e lama Ontem eu pesquei um belo peixe Mas me engasguei com as escamas Mas se você precisar de mim Eu vou estar aqui o dia inteiro Talvez você não ache graça Em fazer sexo com o travesseiro Eu vou estar aqui o dia inteiro Eu vou estar aqui o dia inteiro Oh, 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 yeah E aí E aí Obrigado.